Tá, mas vamos lá, eu quero mostrar aqui pra vocês a primeira notícia de hoje que foi indicada pelo Marcos Lorde Guerreiro lá no nosso Discord, né? Lá no nosso Discord tem uma sala chamada Indicar Notícias, né? Você pode lá indicar as notícias pra gente poder, se for de Hardware vai ser na Chipiart, se for de Economia ou Antistado vai ser aqui, tá? A primeira notícia de hoje, então, Marcos Lorde Guerreiro comentou pra gente aqui que é A Batalha na Justiça da cidade mineira que comprou arroz orgânico do MST, né? E aqui tem toda a questão de que eles compraram arroz orgânico, tá? Pela Cooperativa dos Trabalhadores Assentados da região de Porto Alegre, então aqui pertinho da minha casa a 45 minutos aqui da minha casa e o leite instantâneo da Cooperativa Terra Viva por valores que chamaram a atenção O pacote de 5 quilos de arroz custou 43 reais, né? Cara, sinceramente, quando eu li essa notícia aqui eu não achei nada de errado porque eu não faço ideia quanto custa 5 quilos de arroz Eu vou no mercado junto com a minha esposa, a única e exclusivamente para acompanhar a minha esposa, né? Não pra pesquisar preço, né? Quem pesquisa preço é IBGE, meu querido Aqui é empresário opressor Então o pacote de 5 quilos de arroz custou 43 reais E foram adquiridos 19 mil unidades de 5 quilos de arroz totalizando 820 mil reais, né? Eu fiz uma pesquisa, obviamente, extremamente rápida Eu botei tipo 1, 5 quilos aqui Arroz, branco, tio urbano, tipo 1, 5 quilos, né? Tipo 1, tipo... Tipo bom, né? De arroz 5 quilos por... Aqui tem um mercado chamado... Tá por 19 e outro 24 Então tá um pouco mais do que o dobro, né? Aqui na reportagem diz que o arroz foi comprado por 43 reais, né? Então, entre um pouco mais do que o dobro, os 80% mais caro Aqui, outro arroz 5 quilos, tipo 1 também Em torno de 26 a 32 reais, tá? Então vale lembrar também, cara, que tem arroz mais baratos Tem arroz... assim... Apesar de todos serem tipo 1, né? Tem tipo 2, tipo 3, tipo cães e gatos, né? Tem vários tipos de arroz, né? Mas um arroz tipo 1 pode ter uma certa variação de preço Até queria saber qual que era essa variação de preço Aqui numa pesquisa do Google, rapidinho Entre 19 reais e 32 reais Aqui, tá embaixo da minha cabeça Aqui é 32 reais, né? E eles estão pagando 43 pila por quilo de arroz Talvez tenha arrozes dessa faixa de preço Mas ok, tá? Aí eles estão falando aqui que é um arroz muito bom Que é arroz integral Que o MST não comprou por 19 pila e reempacotou pra vender por 43 Né? Então ok, né? E pelo quilo de leite em pó foi pago 56 reais O município comprou 11 mil quilos de leite em pó Totalizando 650 mil reais Eu vou pesquisar o leite em pó também Que, ó, leite em pó Eu joguei no Google ali leite em pó 1 por 30 pila, 1 por 37 pila Piracanjuba, eu acho que é uma marca que dá até na propaganda na TV A namorada do Neymar falava, né? Fazia aquela propaganda, né? Piracanjuba, né? E aí, então, tipo, ok Então tem entre 30 e 37 reais Eles pagaram 56 reais Talvez seja um leite em pó melhor e tal, né? Mas aí entra toda aquela treta, né? Isso aqui, galera Esse tipo de coisa Esse tipo de negociação De vender mais caro para o Estado Tem alguns pontos aqui, tá? Eu não vou passar pano pra MST Mas o que a gente tem que entender aqui também, cara É que quando você vai fazer alguma venda para o Estado Para a Prefeitura, né? Você tem que entender que existe uma questão De que prefeituras, dos municípios e coisas Geralmente elas não gostam muito de pagar suas dívidas, tá? E tem uma outra coisa, né? Que muitas pessoas não conseguem entender Quando a Prefeitura faz um pedido para comprar lá Tem uma licitação Ou compram em algum lugar algo Geralmente essas pessoas não recebem esse pagamento à vista, né? Aqui foi totalizado 820 mil mais 650 mil reais Tá? Então 1.4 milhão de reais Aqui, 1.5 milhão de reais Para comprar leite E comprar leite em pó aqui e arroz, né? Só que existe uma outra questão aqui, cara Que muitas dessas prefeituras Às vezes demoram para pagar 90 dias para pagar esse teu dinheiro, né? Então como que funciona, né? Eu fechei uma licitação com a Prefeitura Eu não tenho dinheiro para 1 milhão e meio de reais Para comprar tudo nos fornecedores e entregar para a Prefeitura Então eu vou no banco com aquela licitação que eu venci Que eu ganhei, né? E eu entrego para o banco O banco fala, ah, beleza Então nós vamos te prestar 1.5 milhão Você compra tudo, entrega para a Prefeitura E quando a Prefeitura te pagar Ela paga para mim Depois ela paga para você Tipo assim Existe, galera Existe uma burocracia extra Adicional aqui Que algumas pessoas não conseguem entender E talvez não viveram isso Para poder entender Eu sei mais ou menos como funciona Porque eu particularmente não participo De processos de licitação Mas eu sei como os processos de licitação funcionam, né? Aí, cara Assim, aqui vem a papagaiada toda, né? O pessoal que... Nós estamos com o pedido da CPI aqui na Casa Legislativa Porém, dos 19 vereadores Ninguém quer investigar Quer dizer que estamos passando a nossa responsabilidade Do município para o governo Cara, assim, ó O que acontece é o seguinte O pessoal do PT, né? O pessoal do PT que estava envolvido nessa licitação aqui Falou aquela papagaiada toda, né? Que pensem nas crianças As crianças vão ficar sem comer As crianças não vão ter o que comer Pensem nas crianças E paguem o dobro do preço do produto Cara, esse tipo de negociação aqui É uma maneira muito fácil, né? De você combinar com alguém Aquela pessoa te vende um produto Superfaturada Aí 10, 20% do valor da licitação Que foi ganha-volta para ti Como propina Assim, eu não estou dizendo que esse aqui é o caso, né? Mas a Odebrecht E as outras empresas aqui dentro do Brasil Que foram condenadas aqui dentro do Brasil Era 30% de propina, né? Todas as obras que eles iriam fazer Aquelas mega construtoras amigas do Lula Era 30% de propina, né? E tem os donos das empresas Os tesoureiros Todo mundo falou isso, né? Apesar de que algumas pessoas já esqueceram disso aí, né? Eu não sei quanto que deve ter de propina Numa brincadeira dessa E se tem propina numa brincadeira dessas Mas os valores, eles chamam um pouco a atenção Mas tem aquela segunda coisa que eu falei pra vocês Os valores chamam a atenção? Chamam, chamam a atenção Eles estão cobrando o dobro do valor normal do arroz E o dobro do valor normal do leite em pó Só que aí que tá Se você tivesse uma empresa Se você tivesse uma empresa E você fizesse uma negociação com a prefeitura da sua cidade E você fosse receber daqui 30, 60 ou 90 dias Qual seria a porcentagem adicional Que você colocaria no valor do produto? Entendeu? Então, eu não tô querendo passar pano Eu tô querendo levantar essas duas questões pra vocês Pra mim, ao meu ver Assim, pra mim, ao meu ver É extremamente nítido que tem alguma coisa errada Né? Mas o que eu tô falando também é E se tu tivesse que botar o teu trabalho agora Pra receber daqui 90 dias E com todo esse risco pelo caminho, né? Que é com alguma canetada daqui nesses 90 dias A gente não sabe como é que vai estar o nosso país, né? Como que estaria, né? E o foda de estudo que eu vejo Sinceramente, um dos principais problemas que eu vejo disso tudo É que eu estudei numa escola municipal, né? Da pré-escola até a quarta série Eu estudei numa escola municipal Que eu lembro nitidamente, né? Eu morava numa... Num local lá onde A dois quarteirões da minha casa Começava uma favela, né? Quando eu falo que eu sou um ex-favelado Com subletivo de segundo grau Eu nunca morei na favela Mas boa parte dos meus amigos moravam na favela, né? Foi tego na minha... Foi tego na mentira Então, tipo assim A dois quarteirões da minha casa Literalmente começava uma favela bem grande, né? Então, tipo assim Muitos dos meus amigos E dos meus colegas na escola Eles chegavam extremamente cedo na escola Assim, literalmente noite ainda Eles chegavam super cedo na escola E eu lembro que a escola dava leite em pó E dava aquelas cuquinhas Sabe pãozinho com... Tem um pãozinho com açucaria em cima? Aqui a gente chama de cuquinhas Não sei como é que isso se chama É um pãozinho É um pãozinho Um pão de... Um pão Um pãozinho doce, né? Com um pouquinho de... Tipo uma sucrinha em cima, né? Então o pessoal Eles davam lá Leite e aquelas cuquinhas, né? Eu como eu morava Mais próximo da escola Poucos quarteirões da escola Uns três quarteirões da escola Eu ia, sei lá Faltando cinco minutos pra começar a aula, né? Mas às vezes eu ia um pouquinho mais cedo Ali com os coleguinhas Passavam na frente de casa Vamos lá, vamos lá E nasia E muitos desses meus colegas Comiam aquela cuquinha E tomavam aquele leite Dentro da escola, né? E era uma escola Bem pra pessoas Muito pobres mesmo, cara Que eu lembro que muitos Desses meus amigos Ou muitos dos meus colegas Que estudavam comigo na escola Imagina, crianças, né? Crianças Sete, oito anos Muitos desses meus colegas Muitos deles tinham a única refeição do dia Era na escola Era a única refeição certa Que eles iriam ter no dia Era na escola Isso era muito triste Tipo assim Nós éramos bem pobres, né? Nós literalmente morávamos numa casa Que era duas peças E o banheiro era pro lado de fora da casa Entendeu? Mas comida Pelo menos nesse ponto da minha vida Nunca teve problema, né? A gente nunca comeu bem Nunca vivemos uma vida abastada Mas eu lembro que eu não precisava Que eu nunca comi a cuquinha na escola Porque eu deixava pra todas as crianças Que precisavam, né? Eu também chegava no horário Que eles já estavam guardando as coisas, né? E a escola também dava depois aquela Nós ganhávamos refeição, né? Na escola Antes do período do recreio Tinha a refeição Tinha o ajudante da sala, né? Eu gostava de ser o ajudante da sala Eu ia lá e pegava aqueles baldes, né? O balde de massa com molho O balde de polenta com molho Eu não sei como é que era na escola de vocês, né? Mas eu estava na escola do município E eu sempre gostava de ajudar ali, né? Eu ia lá e levava Porque eu era um pouco mais alto, né? Um pouco mais forte, né? Eu ia lá e ajudava a carregar aquele balde de comida Buscava os baldes de comida Eu e a professora buscava um balde de comida Botava em cima da mesa lá E a gente ajudava a servir os coleguinhas Tá ligado? Sei lá, que eu achava Era uma coisa assim que Na época eu não dava muita bola Mas depois quando eu fui crescendo mais Eu fui aprendendo mais E convivendo ali com os meus amigos Indo na casa deles Eu fui começando a entender Como a situação de certas pessoas Apesar de ser todo mundo pobre Tinha gente que era miserável Tinha gente que era no nível de miserável total Entendeu? Então é bem ferrado Você ver pessoas desviando merenda Desviando verbas de merenda Desviando uma coisa assim que Na minha concepção É um crime tipo inafiançável, né? Uma parada que os caras tinham que levar Um tiro de 12 na cara Mas é isso aí, né cara? Deixa na mão do Estado Deixa pro Estado resolver os problemas E o Estado vai resolver com muita roubalheira Com muito desvio de dinheiro E vai alimentar Os ricos vão ficar mais ricos Do lado deles lá E os pobres cada vez mais pobres E a desculpa é sempre as mesmas Pensem nas crianças E na verdade Estão simplesmente roubando Não sei se é esse caso Acho que tem que ter investigação Tem que rolar Ver se teve licitação Como foi feita essa licitação Como que foi Pego ali os dados E aí vamos descobrir Quem que tá envolvido nisso aí, né? Mas o dobro do preço do arroz Me parece um pouco salgado, né?